Aí pessoal, veja aqui na nossa restauração, tô internado, ó, que agonia pessoal, tudo é água, tudo é água aqui, ó, os pacientes entubados, a gente precisando de cirurgia, ó que agonia aqui, ó, as enfermeiras aqui, tudo trabalhando pra tirar as pacientes, ó, aí seu Paulo Câmara, ó, aqui ó, cidadão aqui, entubado, ó, levando um banho aqui, ó, tá pra ir. Chuva no primeiro andar, veja mesmo, ó gente, que agonia, ó, na laranja 1, aqui ó, laranja 2, olha pra ler gente, ó, é chuva saindo por dentro das lâmpadas aqui, ó, olha pra aqui, ó, ó, que agonia, sala vermelha ali no outro lado, é tudo molhando, ó, aí ó pessoal, tá vendo? O que é que a gente passa, a gente cidadão, aí ó, ó, água, 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 olha o teto caindo, o teto desabando pessoal, o teto desabando em cima do pessoal aqui, ó gente, tá pra aqui meu Deus, sai daí irmão, sai daí irmão, sai daí, meu Deus, sai daí, meu Deus, o teto caindo aqui é pessoal. Sai daí, né, meu Deus, sai daí, meu Deus, sai daí, meu Deus, vai cair tudo, Mago, sai daí, Mago. Aí, pessoal. Mago, Mago, ô Mago, ajuda aqui, isso aqui Mago, tô cheio de coisa, ajuda aí Mago, puxa aí, puxa aí, gente, tá aí, que agonia gente, que agonia pessoal. O teto caindo e zabando aqui, ó O teto desabando, gente Não tá caindo em cima dos pacientes aí, mano O teto, 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 mas tá caindo em cima do povo Aqui, gente, rapaz aí, a paciente aqui, desespero, meu Deus Aqui, gente, vamos filmar, botar nas redes sociais, gente Olha aqui, ó, o teto caindo Tá tudo caindo aqui dentro do hospital aqui, ó